Como é que foi essa saga pra se tornar delegada de polícia? É, é... nada fácil. É, eu sempre falo, eu converso muito com concursandos, né? E com, posso falar com bastante propriedade, porque é o que eu falei, né? Eu passei profissão de cartório com um ano de estudo e depois eu, não, eu quero ser delegada, quero ser delegada e eu fiz muitos concursos até conseguir aprovação. Eu me lembro que eu fiz diversos cursos, né? Master Yuris, na época, nem sei se ainda existe. O Glioste, que é um curso super famoso, super... que eu amo, né? Eu amo o professor Glioste, o professor Blanco, que é meu amigo até hoje. Me ajudou muito na minha aprovação. Um beijo pra você, Blanco, se você estiver me assistindo, que eu te mandei o link. E eu lembro, Rafa, que quando eu tava lá, o Glioste, ele é muito fofo, ele é muito afável com seus alunos, né? Então, tipo assim, todo mês de abril, ele dava um coelhinho da Páscoa, né? Na sexta-feira ou no sábado, véspera de Páscoa, os domingos de Páscoa. Natal se vestia de Papai Noel. Natal se vestia de Papai Noel. E tinha na véspera de Natal o Papai Noel de chocolate. Gente, eu tava lá há anos. Cada vez que eu recebia o coelhinho e o Papai Noel, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais receber esse coelhinho e esse Papai Noel. Quanto tempo mais eu vou ter que receber esse coelhinho? Sabe aquilo ali, ao invés de me trazer alegria, me trazia tristeza. Eu saía da fila e ia embora pra casa com vontade de chorar. E eu não tenho vergonha. Quantas vezes, porque eu fui uma pessoa que eu escolhi o mundo do concurso público por um objetivo de vida. Mas eu nunca fui uma pessoa que, ah, eu amo estudar. Não. Eu era aluna mediana alta no colégio, não ficava em recuperação. Mas eu estudava muito por obrigação. Porque eu sempre tive aquela coisa de me cobrar. Autocobrança. Não tinha tesão naquela rotina. Aquela rotina era sacrificante pra você. Era dolorosa. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de pegar sol, eu gosto de brincar com as minhas filhas. Entendeu? Amo o meu trabalho. Ou seja, são de todos normais. É. Agora, amo o meu trabalho. E pra eu conseguir, eu tinha que estudar. Por exemplo, eu amo direito penal. Mas eu não gostava de estudar medicina legal, direito civil, direito processual. Entendeu? Mas eu tinha que estudar. Porque eu tinha que passar no concurso. Então, mas tem gente que ama estudar. E aquilo era uma coisa, obviamente. Muitas vezes eu preferia estar na praia. Mas não era uma coisa sacrificante. Pra mim, era. Então, quantas vezes eu me peguei. Como eu tinha... Eu tenho déficit de atenção, né? De me concentrar. Tipo assim, eu adoro foto. 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 Na época ainda se revelava foto, né? E aí eu lembro que eu tinha um escritório que eu estudava. E tinha um painel de fotos. Aí daqui a pouco tava lá eu estudando. Aí eu olhava foto. Nossa, esse dia eu tava. Esse dia... Aí tipo, meu pensamento... Aí eu vi que eu não podia estudar em casa. Naquela época ainda existia telefone caseiro, né? Telefone tocava. Aí eu já ficava. Então, eu tinha que ir pra uma biblioteca. Pra estudar. Então, durante anos, eu frequentei alguma biblioteca. E é até bom, porque você acaba tendo contato com outros concursos. Onde você vê o cara estudando. O cara tá estudando ali. Tem que estudar. É uma concorrência boa. Construtiva. Você vê o cara estudando e você fala. Eu também vou estudar. Né? Porque você tá vendo. Isso é legal. É. E aí... É... Eu ia muito pra biblioteca. Não sei o que. Bah, bah, bah. E por vezes... Eu me via chorando na biblioteca. No banheiro da biblioteca. Que começava a me dar uma angústia. Eu me falei. Meu Deus. Quanto tempo ainda. Eu vou conseguir. Porque quando você tem uma meta... Você tem que chegar e falar assim. Eu, como dizia o Glioste. Eu não vou estudar para passar. Eu vou estudar até passar. E aí... Eu chorava? Eu chorava. Mas eu me levantava. E sabe o que me dava ânimo? Eu sempre digo pra uma pessoa. Você quer emagrecer? Você quer... Sei lá. Parar de fumar? Alguma coisa, né? Que você queira muito. Você tem que se inspirar em alguma coisa. Ou em alguém. Pra você... Nos dias de desânimo. Porque todo mundo tem dia de desânimo. Né? Todo mundo tem. Você poder ter algo pra se agarrar. E se reanimar. E eu lembro que eu olhava... Sério. Eu botava um contra-cheque. Na minha geladeira. Sabe? O contra-cheque do que eu queria pra minha vida. Da minha independência. Do meu... Aí eu botava... Eu me imaginava desvendando um grande caso. E dando uma entrevista sobre aquele caso. E gente, tudo que eu imaginei. A força do pensamento aconteceu. Sabe? Demorou. Por vezes eu me desanimei. Mas eu persisti. Persistir. E aconteceu. Então, assim... Eu falo... Muitas pessoas, né? Que estudam. Que querem ser delegadas. Ou promotoras, juízas, policiais. Né? Tem gente que quer muito ser inspetora. Oficial de cartório. Gente. É... 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 É cair e levantar. É cair e levantar. Sabe? As pessoas terem a ideia do quanto você persistiu. Qual foi o primeiro concurso que você fez pra delegada? Pra delegado. Eu fiz o primeiro concurso em 2001. 2001. O que aconteceu nesse concurso? Você não passou? Aonde? Na primeira fase? Na segunda? Você passou na primeira? Passei na primeira. Passei na primeira. Você não se divertia, tá nojento, né? Porque você passou com o segundo lugar em oficial de cartório. Primeira fase delegada. É o que eu falo que era... No primeiro concurso você tava porra. É... Aí é que eu te falo. Eu falei... Caramba! Tô bem pra caramba! Essa saga demorou quantos anos? Oito. Oito. Caralho. Aí você ficou na segunda fase? Fiquei. Na segunda fase é a escrita? Descursiva. Descursiva. Tá? Segundo concurso? Não passei nem da primeira fase. Foi 2000 e? Dois ou três? 2002. 2002. O ano depois você não passou nem da primeira fase? Não. 2002 eu fiquei na segunda fase de novo. Passou a primeira e ficou na segunda? Aí 2006, que eu tava mais bem preparada, eu não passei da primeira fase. Passou nem da primeira fase. Então você tomou pau. 2001, 2002, 2006. E aí depois o que aconteceu? Que é uma coisa interessante. Eu sempre falo pras pessoas, as pessoas têm que, obviamente, estudar, estudar, estudar. Mas as pessoas não podem se esquecer de trabalhar o emocional. O que me atrapalhava muito nos concursos era o meu emocional. Eu ficava tão nervosa, tão nervosa. Eu tinha dor de barriga. Eu começava a pensar, ai meu Deus, só vai cair o que eu não estudei. Aquele pensamento pessimista que não pode. Você tem que pensar, não. Só vai cair o que eu estudei. Porque a força do pensamento, ela atrai. Eu acredito na lei da atração, sabe? E aí, e você parar de se cobrar. Porque tem uma época que todo mundo sabe que você tá estudando pra concurso. Né? No meu caso, todo mundo sabe. E a pior coisa que tem é a pessoa, tadinha, estuda tanto e não passe nada, né? Era assim. Não passe nada, caramba. Já tinha passado. Não passe nada que eles queriam dizer. Porque o meu objetivo, eu ainda não tinha passado. Né? Eu nunca me esqueço. Essa história é engraçada. Cara, eu morava em Copacabana, eu tinha uma rotina, né? Eu trabalhava já, uma oficial de cartório. Eu já tinha a Luana, que não foi fácil. Né? Eu já tinha uma filha pequena. E aí, eu levava ela pra creche, que era do lado do meu trabalho. No dia que eu trabalhava. No dia que eu não estava de plantão, eu levava ela pra creche e ia pra biblioteca. De manhã, eu ficava com ela brincando em casa. E aí, depois, à tarde, eu ia. À tarde que eu digo, meio-dia, né? Levava ela pra creche e ia pra biblioteca. Hoje, eu tinha ido pro trabalho. Aí, eu descia. Eu tenho uma mala de couro, que até hoje eu não tive coragem de dar, gente. Uma malona de couro. Uma pasta, né? Onde eu levava os meus códigos, os meus livros, os meus cadernos. Pra biblioteca. Pra estudar. Aí, eu sempre descia com o Senhor Jesus. Oi. Oi, bom dia. Tá indo pra biblioteca? Tô, tô indo pra biblioteca. Ai, bom dia. Tá indo pra biblioteca? Tô, tô indo pra biblioteca. Eu com aquela malona, né? Eu já sabia. Pô, mas tanto tempo e você não passa pra nada, né? E eu tive um ataque estérico nesse dia no... É, sabe por que que eu não passo pra nada? Eu soltei um negócio. Porque eu sou burra. Burra, entendeu? Sabe assim, a pressão das pessoas, sabe? Tipo, tá indo pra biblioteca? Mas quando quer prova? E não sei o quê? Não passa pra nada. Quem é ele pra dizer que eu não passo pra nada? Sabe? Só quem sabe da sua luta é você. Mas, de uma certa forma, você sentiu o golpe, né? Você... Sentir. Você sentiu, lógico. Você sentiu. Eu não senti. Você não tinha tido um ataque estérico, entendeu? Aí o cara foi... Aí você fala do emocional. No final das contas, o emocional pegava ali. Você teve que trabalhar isso pra caramba. Pegava. Pegava muito. E aí, o que que aconteceu? Em 2006, eu tava mega preparada. Eu digo que eu acho que é a época que eu tava mais preparada. E aí, eu não passei nem da primeira fase pra delegado Rio. E aí, um amigo meu, que fazia cursinho comigo, poxa, vamos fazer delegado de Minas? Eu falei, rapaz, vou fazer o quê pra delegado em Minas? Vou fazer o quê em Minas? Minha vida é aqui no Rio de Janeiro. Tem filha aqui, tem família aqui. Não quero Minas Gerais. E na época, Minas Gerais pagava, assim, bem pouco, né? Pra delegado. Pra eu mudar de estado. Tipo, não compensava. Mas, querendo ou não, era o delegado. É. Aí tá, fui lá. Falei pra ninguém. Não fui em excursão. Fui sozinha. Eu e Deus. Eu nem sabia que você foi pra Minas? Eu nem sabia. Eu vou ali, vou ali rapidinho. Nem meu pai, nem minha mãe. Nem meu pai, nem minha mãe. Eu sumia final de semana. Meu pai, minha mãe, cadê? Não sei o quê. Até, tipo assim, meus pais até falaram assim, poxa, meu pai tava doente nessa época. Tava com câncer já. E minha mãe até ficou chateada que tinha uns finais de semana que eu sumia. Mas é porque eu não queria que eles soubessem. E aí lá era o quê? Uma fase que era a múltipla escolha. Depois a escrita. Aí depois teve a oral. E aí sai o resultado. Isso foi em 2007. E aí eu digo como emocional. Lá tinham matérias que eu não estudava. Como direitos humanos, constituição de Minas Gerais. Cai a informática que eu não via há mó tempão. Mas assim, nessas matérias eu fui ali. E nas outras eu fui muito bem. Conclusão. Passei pra delegado de Minas. Você tava cagando. Na verdade você não tava se importando. Você tava com a cabeça assim, ah, passou, passou, não passou. Gente, o emocional influencia muito. E aí você passou em Minas. Aí eu passei, saiu o resultado, né? A colocação lá, eu dentro das vagas. E aí, isso é um consolo, né? Que eu tenho comigo. Que eu liguei pro meu pai. Aí eu falei, pai, eu passei pra delegado de Minas. Minha filha, juro, eu é, pai. Passei. Que meu pai era o maior incentivador, né? Ele não deixava eu pagar nada de inscrição. Ele queria se sentir responsável sobre a minha aprovação, sabe? Essa inscrição ele não pagou. Porque ele não sabia. Entendeu? Ele não sabia. Eu falei pra ele que eu tinha feito, que eu tinha passado. Deixa eu te reembolsar, minha filha. É, faz isso. Acho que esse ele ia querer reembolsar. Quanto foi isso aí. Gostei dessa. E aí, no dia seguinte, ele morreu. Tipo, eu fui assim… Eu acho que ele esperou eu falar. Eu acho que, na verdade, ele não, né? Eu que queria mostrar pro meu pai que eu era capaz, entendeu? Então, tipo assim, ó, pai, sou capaz de passar pra delegado. Você investiu em mim e eu sou capaz, sabe? E aí… E aí foi isso. Aí, no dia seguinte, ele morreu. Aí, eu fiz questão de fazer o psicotécnico, né? E o físico. Aí, fiz tudo direitinho. Aí, só não fui pra Cadepol. Assim, fui chamada pra Cadepol. E acabei não indo. Mas… Isso foi em 2007, né? Foi porque você não quis. Você não queria ser delegada lá? Não, não queria. Aí, até muita gente… Nossa, vai continuar como oficial de cartório aqui? Vou. Com prazer. Vou e vou estudar e vou passar pra delegada do Rio. E persisti. Em 2009, chegou a minha vez. No meio do caminho, você acabou indo pra um outro lugar, né? É. Aí, eu… O que que aconteceu? Eu… Quando meu pai morreu, eu queria… Eu já tinha uma filha, né? Era casada. E eu tinha uma filha que era Luana, conforme eu disse. E o meu marido, né? Na época, eu queria muito ter outro filho já, pra não dar muita diferença de idade. E eu não, tem que estudar, tem que estudar. Pô, olha quanto me atrapalhou, porque a Luana me requeria, né? Eu tinha que ser mãe também, né? E aí, só que quando meu pai morreu, eu entrei num estádio de depressão tão grande, que ele morreu de uma quarta pra quinta. Eu nunca me esqueço. E aí, que na segunda-feira eu cheguei pro Alexandre, né? O pai das minhas filhas. Que me ajudou muito na minha trajetória. E falei pra ele, vamos ter o segundo filho que você quer. Porque parecia que eu queria substituir uma morte por uma vida. Eu acho que aquilo, eu precisava de algo na minha vida pra eu sair daquele… E aí, eu usava a Dil. E na segunda-feira, eu tirei o meu Dil. E aí, acabou que eu engravidei. E aí, eu falei assim, meu Deus, vou ter outra filha. Eu tenho que passar pra alguma coisa. Assim, pra alguma coisa. Eu queria ter um salário maior, né? Queria passar pra delegado. Mas não tinha concurso pra delegado. Delegado tava sem ter desde 2006. E eu falei, vou começar a fazer pra tudo. Tá chorando, Rafa? Pô, eu fiquei emocionado. Eu gostei do teu pai, eu fiquei emocionado. E eu lembrei que aí você ficou grávida da Giovanna. Que, pô, é um… E você, né? Conheceu. Fofo. E aí, até eu agora me emocionei, poxa. E aí, perdi a… Você precisava passar pra alguma coisa que agora você tinha uma segunda filha. E aí, eu engravidei, né? Aí, eu falei assim, gente. Depois que eu tiver a filha, como é que eu vou fazer pra estudar, né? Não queria perder aquele… Eu tava num ritmo muito bom. É. E aí, eu comecei a fazer concurso pra tudo. Analista da procuradoria. Tudo que apareceu, eu fazia juiz, promotor, defensor. E eu tava num nível tão bom que eu passei pra segunda fase de defensor, segunda fase de juiz. Promotor, não passei pra nada. E aí, e passei pra analista da procuradoria, que é um concurso muito bom, né? Que é o assessor do procurador, que ganha quase igual a delegado até. E passei pra segunda fase, não passei pra nada, né? Só a segunda fase de juiz, né? Não fui pra oral de nada. E eu gravidona. Eu só estudava porque eu entrei de licença, eu tive um probleminha na gravidez. E eu acabei aproveitando a licença que eu estava no trabalho, por causa do problema que eu tinha que fazer refúso. E eu só estudava, 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 estudava. E aí, pra você ver como Deus é bom, depois que a Giovana nasceu, eu tive direito à licença maternidade, né? À licença amamentação. E saiu o concurso. E eu estudando com ela em casa, amamentando, sem dormir, mas tava em casa estudando. E estudando com ela. E assim, eu passei pro concurso de delegado. Em 2009, né? Em 2009, a Giovana nasceu em 2008. Então, foi justamente na licença... Eu lembro que eu fui pra oral de delegado. E eu voltei a trabalhar. Na semana da oral. Aí eu lembro que eu falei até com o doutor Antenor, que era meu delegado. Falei, poxa, segura pra mim essa semaninha, por favor. Só pra eu fazer a oral. Depois eu compenso o meu trabalho e tal. E aí, eu acabei pagando alguém pra tirar o plantão pra mim. Nessa semana da oral. E voltei a trabalhar. Tipo assim, foi tudo certinho, sabe? Logo depois que aconteceu a oral. Aí depois eu fui chamada pra analista da procuradoria. Assumi lá. Aí eu fiquei lá uns... Tem um tempo pra você tomar posse e tudo. Sim. Aí eu assumi lá uns quatro meses e depois... Quando chamaram pra Cadepol, no caso. Isso. Não, eu... Acabou a Cadepol... Eu fui chamada lá na procuradoria. Eu estava na Cadepol. Eu pedi postergação de posse. Aí acabou a Cadepol. Ainda teve um tempo até tomar posse. E foi o tempo que eu fiquei na analista. E depois eu tomei posse em dezembro de 2009. Dezembro de 2009. E aí chegava o dia de... Finalmente... Trocar o contra-cheque. Trocar o contra-cheque. Feito e botar o... Meu! Na geladeira lá. Exatamente. Agora era o meu. Fávia Góes Monteiro. Gente, isso é legal. Fávia Góes Monteiro.